Bom pessoal, estou aqui no pronto-socorro com o vovô Anésio, vocês acompanharam aí nos vídeos anteriores a questão da dificuldade mesmo de ele ceder e aceitar ajuda, a questão dele aceitar que precisa de ajuda. Foi difícil convencer ele, como eu tinha falado nos vídeos anteriores, eu mesmo falei que eu ia lá chamar a ambulância e aí eu convenci ele que a gente tinha que fazer alguns exames aqui que o doutor pediu. A gente vai fazer exames de urina, vai fazer exames também de sangue, conseguimos colher agora o sangue dele, muita dificuldade, mas conseguimos, ele está bem, se precisar eu pego lá, obrigado, Deus abençoe. A gente está aqui pessoal, entendeu? Foram mais de 10 picadas, a agulha é dentro da veia dele e está seca. Se as enfermeiras...